Hoje dou graças ao Deus que me acordou Me chamou pelo nome Disse filho, por mais que esse dia seja Estranho ou sem entender Estou com você Levanta desta cama Esfregue os olhos Respire fundo Eu vou te ajudar Você não estará sozinho Neste caminho difícil de lidar Estou contigo Sou seu amigo Não vou deixar nada acontecer Se acontecer Não se preocupe Somente confie Não se esqueça que eu estou com você Se o vento sobrar Tão forte seu barco E se vier naufragar Não se preocupe Eu tenho poder Pra fazer você andar Sobre as águas E se o dia te trazer Tristezas Ou se em seus olhos Uma lágrima correr Estou aqui com você Estou aqui com você Pra te fazer feliz Acredite Tenha esperança O mais difícil eu já fiz Por todos vocês Em uma cruz Em uma cruz fui levado Indefeso Maltratado Nem sequer levantei a voz Pra reclamar Pois o propósito Era eu se calar Que a vontade de Deus Se faça em Todos nós Um dia Quando o sol brilhar Você vai acordar E perceber Que nunca mais Vai chorar Vai sofrer Um novo dia de luz De alegria De paz Com minha família Eu irei morar no céu Que lugar é esse Que eu nem consigo Imaginar Somente tenho que Aceitar Me preparar Acreditar E confiar Que vai chegar Amém